O que é o Fletcher, é o Zamate? Ah, essa aqui é o Zamate, lá onde está Vamos, vamos Vai tão curto pra montanha gente É lá onde o marido mora Gostou a lembrancinha? Gosto demais Gosta Celidinha Eu gosto demais Aqui, olho azul Foi eu mesmo Brasileiro muito bravo Não tem que fazer o que mais quer Não foi eu não gente Porque não foi para a mulher que vive Não foi eu não Muito obrigada Não foi eu não amiga Não respeito o esposo Não respeito Mentira amiga Não foi eu não Eu tenho que fazer a mulher feliz Eu lhe marquei Eu me lasquei agora Eu não vou conseguir ver a mensagem dos meus amigos Obrigada Vou seguir ela Mas ela Ela é um amor É pouco tempo mas eu vou sentir Eu também vou sentir muita saudade de você Mas é bom se Deus te engano Amém Como é? Eu vou te dar uma nossa 100 pro cuscuz Se eu fosse aquela cozinheira Se eu fosse provar naquele programa A cabelo te daria 100 Não é puxando saca Eu não sou falso Mas até hoje eu cuscuz Gostou amiga? Não é isso Vai na nossa terra mas não é gostoso igual dela É bem macinha É quando você estiver comendo um bolo de cuscuz É uma delícia É a receita da minha mãe Mas eu também fiz com muito amor É mesmo É? Você gostou? Oh meu Deus Oh Meu fone Cri Dê oi para eles Oi Amiga como é? Este quadro aqui da carro da minha amiga Rafão Quando tu entrou Ai tu viu logo vai? É a primeira coisa que eu dei Viu logo Brasil ali ai? Não viu Brasil Eu fecho né? Bota logo Brasil Amo Próxima vez eu te levo Amo Meu Deus Abraçando ela Você virou saudade Meu Deus Ela é gêmea Elas estão chegando A ponta A outra 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 Tá nervosa É o que? É você Que agora O cantor Gostou dele, né? Ele canta bem, né amiga? E é com as músicas dele, viu? Boa, né? Todas as festas aqui eu boto ele, né? Sim Todo mundo aqui já conhece A verdade só dá ele, né amiga? Ah, é o que? Dá ele É o que? Só dá ele nas festas aqui Tu também confirma? Agora já confirmou Agora sim Agora sim Dois que eu cheguei Tu também? Eu gostei foi dele Não sei foi da música não Que ele é né Quando eu cheguei Só tá esse homem na tela Mas é porque a gente gosta das músicas, amiga Sim É só a música que nós gosta Sim Mas eu acho que ele é bonito também A pessoa que é atrasou Eita Muita saudade Oh meu Deus Ela vai vir de volta Ela vai vir de novo Oh meu Deus do céu Tá mandando eu embora É a que mais me ama É Me ama mais do que todo mundo Tá mandando eu ficar por lá Não, não é pra passar ela dois meses não Não Eu vou falar com o marido É que é pra trazer ela pelos quadros É pra passar só um mês Nós precisamos dela aqui Gente, ela dá alegria Pra nós É que não tem a pessoa brasileira animada Igual a Diene não Gente Ela dá a vida pra nós Ela vive, sabe? Aquela Aquele lado brasileiro Nós deixa morrer Nós, sabe? Que aqui a mentalidade é muito diferente Nós acabamos acompanhando muito o lado deles aqui Nós deixa morrer esse lado E que a Diene Ela abre esse lado assim brasileiro Ela é feliz Ela é muito alegre Ela é tão gostosa Assim vamos emocionar Amiga, eu sou brasileira puríssima Eu sei, Diene Porque eu já tô muito tempo aqui, gente Eu já sou um pouco aqui Um pouco a parte desse lugar Quando eu conheci a Diene, sabe? Ela abriu essa parte minha brasileira Ela tava dormindo um pouco Por isso que ela dá essa É voltar, filha Eu vou até trazer você É amiga Amiga, a Diene quer que eu fique lá Mulher é Irene Mulher é Irene Mulher é Irene Mulher é Irene Ela abre essa alegria Que nós temos Amém E a mulher falou que é no shopping, amiga? A mulher é no shopping center Quando eu cheguei lá E assim, a minha mãe tava brincando Eu disse, não, ela é brasileira Ela disse, 100% ela é brasileira Ela tá mandando eu ficar, Diene É a que mais me ama Ela só não Eu também amo Eu também amo Vai voltar Tu disse Eu não sei o meu corpo De antes De modelo Mas é a própria modelo Oh meu Deus Agora eu tenho a amiga da mulher Cara De